Passou por Laúr, né Sabrina? Passou por Laúr logo de manhã? Bom dia, boa tarde Sabrina, tudo bem? Oi Magrão, boa tarde. Que susto que eu levei, Sabrina, meu Deus do céu. Deixa eu te falar uma coisa, você passou Laúr de manhã, certo Sabrina Souza, apresentadora do Cidade Alerta, vai pegar uma férias agora, um abraço pro doutor Henrique Wilson, conheço a nossa equipe aí muito bem, quando a gente estive aí, deixa eu só fazer aqui uma explicação, porque eu gosto da coisa bem resolvida, pro telespectador, pra repórter, e daí podia, quando eu falei assim, ai que susto, não tem nada a ver com a estética, do rosto, facial, nada não. É porque eu achei que eu tava chamando uma mufada pra participar, você tá parecendo uma mufada. Você é Magrão, vou te contar, viu? Vou te contar. Hoje eu tô zen, vou falar nada. Tá bom, parecendo uma mufada. Tchau. A mufada não fala, fica calada mesmo.